Chegamos então galera no grandioso dia, grandioso momento, né, um jogo tão esperado como o Céuzinha. Segura então galera, segura a ansiedade que eu sei que tá grande igual a minha. Portanto, entre nós e contanto, teremos alguns pequenos momentos em que minha voz, né, como vocês perceberam no início, tá aquela estouradinha, ficou um pouco mais alto, meio que um incômodo ali pra gente ouvir. Em alguns momentos vai acontecer isso porque eu não percebi esse erro que teve ali na hora da gravação e tal, com a empolgação que eu tava do jogo e tudo mais. Então já aviso pra vocês que vai ter alguns pequenos momentos, não é sempre, tá galera? E também não é até, é mais ou menos até a metade do jogo que eu troco de microfone, né, que eu pego esse bonitinho aqui. Então em alguns momentos vai acontecer essas chiadinhas, essas coisas assim que não atrapalham a gameplay, mas fica um pequeno incômodo pra quem é chato, né. Então pra isso eu já tô aqui dando a minha versão, né, pra vocês entenderem que eu não queria, né, regravar tudo, né, regravar o jogo todo que eu já tinha jogado e não ficar, né, a perder as emoções, as minhas reações, que também nesse primeiro momento é o que mais importa, né, pois o Zé Odin já é algo mais especial pra mim, né, como jogo. Então pra vocês não perderem também isso, é legal deixar, né, do jeito que tá a minha versão ali, né, reagindo bonito ao game, fechou? Então aproveitem bem que tá bem bacana, tá bem gostoso o jogo aí pra vocês. E fiquem ligados também lá na Twitch que eu vou continuar a gameplay lá na Twitch, tá, quem não sabe aí, tá aqui embaixo aqui, ó, o meu canalzinho. Pra quem não conhece eu vou fazer totalmente lives, né, lá com o jogo ao vivo, fazendo todas as partes, né, exploração, as partes mais focadas em jogo, né. Eu não vou fazer a história, né, no caso, aqui no YouTube, na real, vai ter só a história, a parte principal pra quem gosta ir direto ao ponto. Mas quem quer curtir, conversar, trocar ideia, pegar a experiência de Zé Odin comigo, chega lá mais na Twitch que vai ter as lives a partir, né, do dia 12 aí, pela manhã, né, porque eu vou ruxar esse game aí, fechou? Então, valeu e até este vídeo. Tchau, tchau. Agora é a nossa vez de chegar e jogar o Zelda. Que lindo, cara! Lágrimas do reino, é, moleque. Vamos ver se realmente, quem vai chorar, né, porque é difícil de chorar, cara. É verdade. Queita puxa, o link, o link, o link. Uh, bom dia. É, já chegamos, já estamos todos, já estamos buildados, já. Estamos full, já estamos com a espadinha, já no pro play, então já veremos. Estamos aqui aprofundando um lugar esquisito. O inglês, eu entendo, é meio diferenciado, então, eu vou tentar traduzir o máximo aqui, eu entender. Não vai ser literalmente o que está escrito, mas... Nós estamos descendo por um tempo agora. Uau, estes tôneis são profissionais do que está escrito. Estão aqui, né, estes tôneis, é, será que precisamos estar aqui, né, ou já vimos aqui em algum momento, aqui, aqui embaixo? Zelda, a princesa de Hyrule. Tá puxa, moleque, olha os corações, já, que isso, já zeramos. É, controlezinha, hein, beneath Hyrule Castle. Ander devagarzinho, não, andar devagarzinho, manter que, ah, né, manter o enredo, o roteiro, né. O caverno é esquisito, né, está cheio de fumaça no chão. Alguém passou aqui e deixou uma caixinha. As pessoas estão caindo por conta, depois de vindo em contato com a glume que está passando por essas cavernas. As pessoas estão vindo aqui para essa caverna meio distorcida, e essa misteriosa, e essa neblina estranha que estava sabendo aqui. Vamos continuar andando, vamos ver o que temos aqui no beneath do Hyrule Castle. Não sei o que é beneath, não, mano. Não precisamos esperar algo, mas precisamos estar prontos para qualquer coisa. Mas, eu sei que eu vou estar aqui com você, Link. Link, vamos resolver esse mistério. O que é beneath, deixa eu pesquisar aqui, Abdon. Benef, abaixo do castelo. Ah, então está abaixo do castelo. Nossa, está vendo? Benef. Nunca couvei essa palavra na minha vida, velho. Mas é isso, estamos abaixo do castelo ali. Meio que você está descobrindo alguma coisa do castelo, né, embaixo do Hyrule Castle. Vamos ver todos. Tem alguma coisa estranha acontecendo. O que é isso? O que é isso? Pode ir brilhando. Eita, poderzinho novo. Link! Hum, uma base sword. Ela está querendo, meio que ela está sentindo algo, né. Ela está demonstrando a sensibilidade. Então, eu acho que eu sei a razão para isso. A cada fim da calamidade do castelo, ele entra em uma parte de negação. Mas eu nunca imaginei que isso aconteceria aqui nos túneis que estão escondidos aqui. Mas é melhor tomarmos cuidado ao andar. Ao nos mover, no caso, né. Swing sword. Lindinha, brilhante. Dá para carregar já? Estamos no futuro, velho. Estamos no futuro, meu parceiro. Ah, dá para lá fora? Lá não. Vamos examinar. Link, dá uma olhada aqui. O que é isso? Tem uma... Então, isso aqui são as ruínas das civilizações antigas. Algo está escrito aqui. As ruínas vêm... Dos zonais? Zonai? O que é zonai, moço? As ruínas dos zonais. Tem uns ovos ali estranhos. Ovos de dragões. As estátuas de Shadows of Colossus. O que é isso aqui? Nossa, Zelda, parece que você nunca veio aqui, moleque. Tu mora aqui. Nunca veio aqui, velho. Dá uma olhada. Olha essas... Essas... Gravações. Isso é a origem dos zonais. Eles têm... Vai ser um bom design para os meus estudos. Os zonais, eles viveram muito tempo atrás e... Veio muito tempo com a lenda antiga. Zonais não quer saber a palavra nova. Eles vieram muito com os poderes da... E prosperaram a civilização do céu. Eita! A história dos livros que realmente falam sobre zonais. É algo que... Que... Tem muitas imagens. E é muito desconhecido para mim. Zonais que vêm dos céus. Olha essa estátua. Isto... É como se o zonai parece, né? No caso, é... Será que é assim que o zonai parece? Ele parece... Ele parece bem diferente de nós, hein? Ele tem umas orelhas mais longas. E... Essa civilização será que caiu nas ruínas? Ou... Estão aqui? Por que que estão abaixo do castelo? É... São muitas coisas que complicam nossa mente. Mas vamos... Vamos continuar, Link. Muitos mistérios para serem resolvidos. Enfim, não sei o que que estamos fazendo aqui. Esse tour, né? A Zelda está... Eita, olha o bicho ali, olha. Tem bicho ali. A Zelda está curiosa com alguma coisa. Eu vi o bicho, hein? Opa! Amorceguinho? Aí sim, hein? Toma! Eu botei para rodar já. Você não está machucado. Você está bem, Link? Não se machucou? Olha que linda roupa combinando, é um casal. Espero que vocês tenham um beijo, cara, por favor. Um beijo, um beijo, cara. 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 As histórias escritas da família royal incluem histórias de uma grande guerra com um jovem velho. Foi um conflito entre as tribos alíadas e alguém que nunca referiu como uma coisa demoníaca. Não, não. Refeliz o que você tem uma grande guerra com um lugar real. É possível que esses tomos pintados ligsem da mesma letra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete coisas. Unai. E essas figuras, parecem com os Ilianos. Essa definição certamente sugeriu que o Zonai desceu dos céus. Está dizendo que meus ancestrais, as primeiras famílias da sua família, são as primeiras famílias reais que nasceram dos céus. Esses murais dizem uma história similar. E se eles são acurados, que os deuses mencionados eram os Zonais, eles devem ter construído uma relação com os Ilians daquela época. Trabalhando juntos foi estabelecido. O Reino de Hyrule. Essa imagem... Parece algo de um poder incrível do novo Reino. Isso tudo alinha com o que eu li durante meus estudos. E então, isso... Ele está mostrando sobre o Demon King. E uma batalha forte contra ele. Mas eu não estou empolgada, velho. Estou entendendo nada. Se essa criatura realmente representa o Demon King, então... É muito bem feito, né, velho? Cabuloso, meu irmão. Olha os bichos lá, os Bokoblins. Caraca, velho. Incrível! Incrível! Os Bokoblins contra os Bokoblins. Esse mural deve ser o grande mural recordado nas histórias reales. Esse é o Impressionante. Um evento da guerra. Um evento que levou para tudo. Link! Isso é uma grande descoberta. Tudo bem. Agora precisamos usar essa invenção de puras. desculpa que eu não deixei por trás. Isso é fácil de gravar. Desculpa e clica. Parece que o resto dos muros estão obscuros. O que é esse lugar? Talvez encontrarmos mais respostas mais longe. Link. Vamos continuar descendo. O que é esse lugar? Tá bem? Tá bem, querida? Tudo bem? Eu estou muito excitada. Estou percebendo. Essas imagens que mostram nos murais são algo muito fantasiadas. Que falam sobre as histórias do passado. É aqui. A fumaça, né? A neblina já está mais sinistra. Ih, rapaz! Quem vai vir? Quem vai vir? A massa do Lord está... Ah, uma espada mestra. Está empolgadinha, hein? Essa Zelda começa diferente, né? A Zelda não presa, né? Não. Em perigo agora. Será que eles vão mudar a história? Será? Caraca, moleque! Está dando para onde, velho? Eita poxa. Tá poxa! Tá poxa! Que isso? Zelda? Dá para chegar. Nossa, mas que lugar é esse? Vamos, Link. Vamos chegar, mas com total cuidado. Não, não quero não. 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 Ah, tudo bem. Aí. Putou a história. Ok, é. Não tem como você fugir, não. Ah, vem bomba. Quer ver? O que é isso? Da poxa! Caraca, moleque! Será? Ih, rapaz! Tem tipo, uma mãozinha! Tem uma espada cravada aí, cara. A lágrima aí, a lágrima do Deus aí. A lágrima do reino. E isso pega mesmo Olha o meu toquezinho pra ver se não é infectado Que isso, velho Piercing Tutu Caraca, olha esse design, velho Tá, poxa, mano Que isso, velho Que isso, parceiro Vou perder mais ela Opa Que quebrou, Master Sword, quebrou ele Tá, poxa, olha o gráfico, mano Então essa espada que sela as crevas A espada que... Não vai conseguir parar o meu poder E não vai salvar você de mim Olha isso, mas as crianças choram Velho, Zilda Você carrega a espada, a frágil, né? A espada frágil, né? É o Link O Link Rauru É isso que era tudo o que você não podia fazer Como você... O que? A gente está infectado e a espalha é feita de bala. Olha lá, um castor! Por favor! Ih, rapaz! Pai dele. Pegou? É. Ih, rapaz! O que é isso? Deu TP? O que é isso? Que isso, mano? O que está acontecendo? 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 A zeada caiu? Deu TP. O cara caiu. Olha o castelo flutuando. Olha os aldeões. Está caindo um monte de pedaço. Caraca, velho. Olha o castelo flutuante. Caraca, é feita. A vibe Mario também, tá ligado? Mano, meio macabro, né? Começou macabríssimo o parceiro. Caraca, que é meu parceiro. Realmente, aí o dia começou de um jeito inovador, velho. Uma mãozinha ajudou nós. Será que a gente ganha a mãozinha? Viramos o Hulk, né? De ultimato. Estalou as... Daí do braço, Link. Coitado. É uma sessão que quebrou, velho. Caraca, mano. Ganha um braço, ó. High technology. Tatuagem. Tá vendo? As vezes é bom perder o braço. Ah, não, pera. Caraca, moleque. Tatuagem fina. Ó. Ganha um braço das antigas... Com a unha feitinha já. Ó, caraca. Esse braço aí. Link. Finalmente, você acordou. Um braço lá com ele. Meu Deus. Eu realmente, acredito que... Um grande problema. Só preciso falar algo sobre Zelda. Seu braço, de toda forma, parece que ele foi salvo. Eu consegui trocá-lo e ele estava muito judiado, bichinho. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Mas hoje. Toda comida. É. Vai pegar a maçã hoje. Todo feliz. Chega lá. F. Chega quebrado, né? Parece que foi derretido. Botaram a maçã hoje dentro da soda cáustica. Ó, derreteu, velho. Caraca, nunca vi uma maçã hoje de base. A maçã hoje de base. Hum, de dano. Gostaram? É, filho. Ele bota nas costas e imaginário ainda. Ó, caraca. Vamos lá, vamos lá. Tem que explorar? Tem, ó. Ó. Linkão, ó. Andando, cabelinho ao vento. Ó, ó. Ó. Pézinho, né? Nem doente. Tá cravejado de tanto andar nessas terras. É, tô batendo um pedaço de pau, né? Ah, poxa. Onde é que eu tô, meu parceiro? Parece que tô debaixo de uma árvore, velho. Ó, já tem uma mãozinha ali pra colocar a mãozinha. Colocar a mãozinha? Todo mundo? Ó. Cinco estrelas. Ativou ali, né? A mãozinha ativou a digital. Ó. Se fosse eu no caso do Linker, usar a mão primeiro, a minha mão, né? Original. Pra ver se acontecer alguma coisa. É, né? E aí? Parou aí, as coisas do anります... o que é o mesmo seife e aí oi 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 o Olha o passarinho, olha que lindo já, eita, nossa moleque, olha que lindo, chega daquela né, aquela quebra né, ó, caraca moleque, olha aquilo ali velho, o tanto de coisa voadora mano, é isso, vambora, vambora, vambora pipa, que é isso velho, olha que lindo velho, olha, põe na aguinha, nem cai na aguinha, olha o dragonzão, caraca velho, é isso galera, que emoção, a lágrima do reino vai cair agora, caraca, o anel, será que é nevada ali, será que é nevada aqui não, ó, tá até uma cançãozinha, Zelda, lágrima da selva, olha, é que é o momento de colocar, né, colocar, a logo do jogo, e a queda é infinita, né velho, ó, vambora, Great Sky Island, cai na ilhazinha, com o dragãozinho ali já, já fino, olha que bonito velho, aqui é uma obra de arte, né velho, tem que apreciar cada situação, ó, pra pegar uma, opa, já pegamos aqui a onde chegamos, na massa de suor de perder pra um pau, um pau, um pau, onde é que isso aqui, um pau, precisamos, andar com um pau na mão, oh, o mushrooms, mushrooms, skyshron, oh, skychoron, coisa pra cá, não tem mapa, tem nada ainda, pro enquanto, opa, então, um bicho ali, um bicho, será que ele vai me bater, um robô, massazinha, apple, ou apple, opa, onde eu minnen, como é que eu mив aqui, o que é isso velho? Um pau, hahaha Cai só baconzitos Calma aí moço, pera aí eu to aprendendo Como é que defende? É Olha a pedra Como é que defende? Ah, não tenho escudo Não sei se dá pra ter Toma Ah, esse bichinho não tem nada e apanhou Peguei um zonai Zonai são robôs? O chifre do soldado E orbe de zonai Pegar as árvores aqui né Pegamos aqui, dá pra botar a árvore com um pau Ah, perdi um pau e ganhei outro Opa, outro pau Tem um xeranizinho ali ó Um local, um passarinho Opa Ó, moleque, só coisa de madeira Caraca, um pau de madeira sem folha Tem tipo um maltazinho aqui Aparentemente, tudo é novo né A gente não sabe de nada Não sei pra que serve Nada, não tem mapa Enfim, vamos tentar... Opa O que que é isso aqui? Examinar Vai ser uma vassourinha Isso, outro bosmos, não fiz nada É um zonai É um zonai Eles são tipo anciãos Que isso senhora? Dona senhora? Dona senhora zonai? Link Eu esperei por você Eita A princesa Zelda É... Me deixou aos seus cuidados Deixou isso aos meus cuidados Olha, o tablet de olhar Isto é o Pura Pad Uma ferramenta incrível que vai te dar uma guia Vai te guiar nessa... No seu objetivo Olha, um suitão novo, moleque Suitão... Eu queria um suitão novo O meu já é muito antigo Pura Pad A princesa Zelda valorizava isso pra caramba Então tem muitas coisas E vai ser essencial pra sua aventura Aperte o seu Pura Pad Agora de ter um mapinha bonita Eita Tá... Poxa É isso Eu recebi da princesa Zelda Eu tenho agora o que passar pra você Eu me lembro que ela me indicou Que estarei esperando na sua localização Na localização no mapa E foi marcada A minha mensagem então Foi entregue Quem é você? Eu... Jardim do tempo Quando tem tempo eu choro Quando tem tempo eu choro É... Eu sempre... Eu estava esperando os jardins do tempo Eu espero, né? Eu estarei esperando Aquele é o Templo do tempo Meu Deus, está começando a tocar meu coração Estou clicando com medo O Templo do tempo está sempre visível daqui A gente usou ele bastante no passado Muitos ritos e cerimônias foram feitos Né? Sobre o reino Mas agora É apenas um local solitário Sem visitas Mais uma... Digital Encontre A princesa Zelda Muita Momias Che recapitulou Maior Uma... Uma... É... Ó, a conexão, moleque! Conexão das eras... Medievais... Tá... Agora é tão curioso, velho... Aí eu corto, dá pra você... Procurar, opa... Zona e Charge... É, não fazendo muita coisa, não... Ó, dá pra pular aqui, hein? Ó, dá pra pular! Acho que dá pra pular em pontos específicos, então... Pelo jeito... Mais uma, mais uma... Vou pegar... Mais maçãzinhas aqui... Tem outro Zonaia aqui, dá pra acabar essas aqui? Tá, já... Ei, estou vendo que você é novo por aqui... É... Você consegue pegar essas armas aí dos soldados... Dos soldados, né, no caso? É, os soldados, eles eram responsáveis por proteger esse local... Os zonais criaram, né, direções para eliminar os... Os forasteiros, né? Os forasteiros, né? Então eu considero que você seja um... Mas... Não parece ser uma ameaça séria... Agora... Talvez eu permita isso... Mas é crucial que você mantenha a distância do seu alvo, certo... Meio que ela tá ensinando a... Aquela manipulada, aquela dançada, tá ligado? Depois de você... É... Pode utilizar aquilo para poder... Treinar o seu passe de alvo... No caso, eu ia usar ela para... Para treinar... Oh, moleque, a docinha... Oh, o vento! Que massa, oh! O vento tá para o lado! Que chique! Tem vento... Será que o vento muda a direção e tal? Você realmente é uma ameaça... Desculpa, só para... Estou de brinque... É a missão que eu vou para o lado... Opa! Opa! Ih, tem uns onais que estão do mal... Olha, o cara tá comendo... Que eu, ó... Que isso, onai? Eu driblei, mano! Posso também... Que fada ele vai! Oh! Ele também é chato também, velho! Olha só... Eles... Eles são soldados, então... Eles são... Eles são responsáveis em... Em manter de longe... Ai, meu Deus! Estão ansiosos para explorar e pegar coisas novas... Pegar itens novos e isso e aquilo e dar... Uma exploradinha básica para cá... Aqui tem... Algo interessante, né? Aqui tem... Umas luzes... Opa! Uma bola aqui esquisita... Ah, tá... Meu pau tá quebrando... O zonai... Mais uma bola aqui... Vamos quebrar a pau logo... Uma maçãzinha... Acho que vou comer uma maçãzinha, né? Opa! Coroques! Ih, rapaz! Medo! Medo! Medo de 900 coroques de novo! Começando... 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 E lá vamos nós! Você não é, Edson! Opa! Mas você consegue me ver? Eu sou uma criança da floresta... Aí me leva até o rei... É o mesmo esquema... É o mesmo esquema do... É o mesmo esquema do... É o mesmo esquema do... Do primeiro, né? Tem mais... Os inimiguinhos aqui... Cheguei, cheguei... Tocai daqui, pô! Tocai daqui! Calma! Ai! Agora eu vou botar... Um pau! Toma! Peguei o teu pau! Eu vou bater você com o meu pau, cara! Gostou? Pede sim! Ó, tem um... Tem um fogo velho! Fogo! Ai, que susto, meu irmão! Os caras atacam... Assim! Já tomei um susto! Ah, essa acabou! Vem cá! Vem cá, tá aqui! Vem cá, tá aqui! Vem cá, vem aqui de novo! Sabe que eu tava... Des... Descavido! Vai até um... Vira ali! Provavelmente vai ensinar a cozinhar agora! Tutorial de cozinhar! Vou dar uma maçãzinha aqui... Bom dia! Bom dia, construtor! Você pode fazer várias suas delícias! Os ingredientes podem ser assados! olha que legal pode usar no fogo tá interessante entendi em cozinhar então e o bacon apple obrigado pelo dia que eu estou a musiquinha já dentro do tempo aí meu coração olha o cara de shield aí eu gosto hein vai rebolar para mim e o que é o chute 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 agora olha a espada está acabando já o chute o chute o chute o chute o chute o chute chute o chute bonita já tô na fita a visão bem bonita aqui é bonita visão e estou chegando o zéodinho sei lá quem for olha sete como eu falei para vocês lá no mural também tem que pegar sete alguma parada alguma coisa é sempre a presa incrível né a zéodão nunca está livre tá ligado nunca tá tem que você me ajude me ajude a conseguir alguma coisa Essa porta só abrirá um poder suficiente. Desculpe, eu não estou aqui para enfrentá-lo ou atrapalhar você. Foi eu quem falou com você antes. Eu sou o braço que você tem. Eu sou Rauru. Rauru, o homem do braço direito. Olha a máscara no peito dele. Desculpe por aparecer com você assim desse jeito. Infelizmente, eu não estou mais perto da minha forma física. Ai, que lindo, velho. Em qualquer caso, o braço que vai abrir essa porta, ele acabou perdendo todo o seu poder. Você é capaz de restaurá-lo, mas você precisa entrar em um lugar que mantém a luz sagrada. Ah, claro. Por que não visitar os shrines pela ilha? Os shrines. Sim, eu tenho certeza que eles estão aqui. Vem a luz sagrada. Maravilha-se para isso. Rauru. Que massa, hein, velho. Aí começa. Espera que não seja... 346 shrines. Não, mas pior que não. A porta abaixada. New Objective. Vamos aumentar a mão de novo que eu sou é desses. Sou aumentar a mão de novo. Eu sou a tem-moço, cara. Já falei, mano. Ele vai aparecer em tempos. Nossa senhora não vai abrir com... Com o poder que você tem, vai lá na porra do Shrine, mano. Não pisca não, a textura não fica piscando não. Enfim. E o Hauru, galera, pra quem não lembra, Hauru, é aquele personagem principal, o primeiro, né, que aparece aqui dos portais do Ocarina of Time, né, que ele tem o... Se não me engano, é o da luz, se não me engano, que ele tem o... O brasão da luz, né, que cada guardião entrega o brasão pro Link. Então ele é o da luz, é o primeiro. Papai tá calibrado, pode vir qualquer coisa. Qualquer um, que agora o pai já tá... Familiar gerado... Opa, erros, ó... Falta só o arco. Inclusive, esse cara aí vai ter... Me dá o arco, esse cara aí. Dá pra dar um... Um dano gostoso, será? Deixa eu ver. Vamos ver essa Sin of Zelda, vamos ver. Tô na maciota, hein? Tô na maciota, hein? Tô na maceta de arco mesmo, ó, opa. Já voltei meu arcozinho. Tô na maciota, ó... Toma, moleque. Toma, moleque. Toma, moleque. Esse aí nem vê a luz do dia, mas... Tá ali, ó... Tô na maciota, ó... Tacando preda em mim? Tacando preda? Tacando preda? Me respeito, pai, que arqueiro. Tô na maciota, cê? Tô na maciota, tá ali. Perda a maciota, ó... Tô na maciota, ó... Hush-Hun! Eu acho que o primeiro ponto que eu pegar vai ser algo de bater-feira, sabe? Eu vou abrir. Vou abrir. Vai dar uma força para nós. Melhor a nós. Opa! Hum. Cushion. U. O jogo é bem intuitivo, né? Ele bota o negócio na parede para você entender que tem que pular. Ah, vai ser um curso de levantar parada, é. O poder vai ser levitação de alguma coisa. Levantar madeira. Vai ser igual ao primeiro lá que é do imã, tá ligado? U. Cushion. Logo esse. Não tem ideia de ser o primeiro. Tem tanto o Shrine de ser o primeiro. Ou algo cool de primeiro. Vambora. O Shrine é uma Preda. A meta é a salvação de T9. Vamos ver. Que isso. Oh! Que bonito. Corocles. Olha isso. Eu ia continuar já. Meu amigo. Que dinâmica. Mas aí ia ficar um jogo extremamente pesado. Imagina. 300 Fries tudo aberto assim. Só entrar. O link de sainha sem camisa. Indo para a praia. Lá vem. O Rauru. Ele tem a máscara no pé. Então você chegou até aqui. Esse é o Shrine da Luz. Muito tempo atrás. Colocamos luz aqui para poder impedir o mal. Para poder aliquilar o mal. Eu acredito que as luzes restauraram uma habilidade. Que a sua mão. Elas vão restaurar uma habilidade que sua mão direita perdeu. Agora. Estenda a sua mão. Não. Mas o do lado do link perde a mão. Ganha uma mão robótica. E faz com ele. Está seguro. Oh, a musiquinha igual assim do outro. Veio uma glóbula. Não é mais um tablet agora, não é mais um tablet poderoso. Ultra Hand! Pegue e move os objetos que se rotam e deixe os outros objetos. Então, basicamente, você pega os objetos e levita. Você ganha a habilidade de Ultra Hand, outra mão. Você pode mover os objetos livremente e atachá-los, no caso, conectá-los a outros. Isso vai fazer com que você tenha uma construção de diversas maneiras. Realmente é algo que você, além da sua imaginação. Use a outra mão e receba a benção deste shrine. Eita, então eu posso fazer Lego! A habilidade de criação. Eita, é comigo mesmo! Eu grabo o que eu grabo ali, eu gravei. Como é que eu faço? Eu vou torcionar aqui agora. Opa! Ó, agora eu vou torcionar aqui agora, moleque. Ó, caraca! Caraca, 3Dzão mesmo! Agora eu passo para mover para frente e para trás, tá? Ah, esse cara agora tem uma liberdade bem interessante, né, velho? Agora tem uma liberdade bem interessante, viu, bicho? Nossa Senhora! Obrigado pela musiquinha! Caraca! Caraca! Que que é isso, Valve? Caraca! Caraca! Enfim, na habilidade do pai aqui, ó. Manipulação de... Ó! Respeita você! É, desatachar eu não consegui não amar. Se precisar, lascou. Hummm, já vamos aprender a surfar? Caraca! É isso mesmo! É, fiz algo, mas não sei para quem, mas eu fiz. Não tem mais poder de fugir, ah, eu vou te abençá-lo, não sei para quem é. O que eu fiz? Hummm... Hummm, eu vou te abençá-lo. Hummm, não posso te abençá-lo. No meu nome é um lugar aqui, não posso te abençá-lo. Ah, será que eu vou botar a Bençã? Acho que é isso mesmo, hein? Pera aí. Mas é muito difícil manipular, velho. Tá, eu tô aqui. Mano, acho que tô viajando, acho. Como é que eu largo isso, moço? Larga! Des... 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 Solta! Des... Solta! Tu é sago, misera! Aí! Aí! É, vou ter que usar minha mente pra alguma coisa aqui. Entendimento aqui não tá legal. Ó, tinha um negócio pra taxar ali, eu acho. Ó, tá explicando lá o negócio lá. Esse cara tem que dar... Agora que eu venho lá em cima do tutorial. Tá legal, mas como é que eu tiro daqui, velho? Tem que ter alguma maneira de desataxar, velho. Deixa eu ver se eu tô fazendo uma coisa errada, velho. Ah, tá. Aí, ó. Tipo... Uma giradinha. Pode crer. Tá aparecendo ali, mas eu não te entendi, velho. Ai, será que é isso tudo? Não é possível, não, velho. Deve ser isso tudo, não, velho. Não tô acreditando, não. Será, velho? Caraca, como é que... Não, volta aqui! Mentira que é isso mesmo, velho. Tô chocado, velho. Tô chocado. Se for isso mesmo, esse jogo é muito bom, velho. Ataxa, atxa, atxa. Caraca, esse jogo é muito bom, galera. Tá, agora vai. Caraca, esse jogo vai ter muitas opções pra fazer tudo, velho. Bora, bora, moleque! Bora, moleque! Que louco, galera! Esse jogo é muito incrível, velho. Tô chocado, velho. Esse jogo vai ser infinitas possibilidades, cara. Não tô aceitando, galera. Caraca... Não tem um baúzinho, não, será? Deixa eu ver. Primeiro, atachado, velho. Acho que primeiro não vai ter baú, não. Ou deve ter, será? Não reparei. Ele tá empolgado que nem reparei. Aquele pra gente descobre se tem baú. Olha a deusa lá! Oh! Os dois juntos, ó! Você conseguiu chegar a esse local. Muito bem! Nós oferecemos a luz para você poder limpar todo o mal. Olha, ele conversa cantando, tá vendo? Agora, no terapré, vou dar a luz agora. Eu tô empolgado pra pegar vários chinoides, velho. É isso. Lights! Ó! Que delícia, cara. Que gostoso, né? Que pegável, poupável, cara. Que delícia vai ser isso. Eita! O mal vai acabando, vai dissipando o mal da mão. Tandrã! Lights of Blissens! Oh! Blessens! Ah! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que clean! Que gostoso! Que gostoso! Não sei se tem baú. Talvez o mal seja o que... Ou talvez a luz pode abençoar você. E conseguir a sua força que está escondida. Ao casal. Um casal, será? Aqueles que geraram Hyrule, né? As origens da família real. Que dá muito bom, galera. Um dos jogos favoritos, sem dúvidas. Sombras de dúvidas e seres. Olá, Rauru! Ah! Então, você conseguiu a sua primeira shrine. Você restaurou a sua habilidade. Que incrível! Você pode visitar mais duas shrines que você pode abrir. Pra você conseguir abrir a porta do tempo. Então, eu irei marcar pra vocês shrines a distância com os pins. Então, você nunca vai se perder pelo mapa. O Plurapel oferece pra você um zoom que vai te auxiliar com isso. Opa, ali. Ah! Mostra! Que massa! Como é que eu pino? Ela está lá. Onde está o outro? Eu vou baixar o outro. Vou baixar o outro agora. Tem uma rampinha ali que a gente pode pegar. Dá pra pular. Dá pra jampar aqui, ó. Dá pra jampar. Jampada do Leon. Tem mais um negócio pra brincar. Vamos atachar aqui, ó. Ataxar no meio. Opa! Ataxar no meio. Ataxar deitado, vai pra cima. Ele tá com sono, vai. Ataxei agora sim. Meu amigo do céu. Vai assim, tá de raiva, vai. Vai de raiva, você vai assim agora. Tá de raiva. É, ele disse que não. Ele disse que não vai. Então, se você disse que não vai, eu sei que manda, cara. Quem sou eu? Ataxado. Agora tá bonito, hein. Agora a gente vai ter orgulho da nação. Vambora. Calma aí, moço. Meu barco. Que lindo, cara. Eu estou voando. Eu estou voando. Link. Link. Estou voando. Eu estou voando. Tem um fogueirinho ali. Muito obrigado pela viagem. O Rauru tá aqui. O que é isso? Um barcão gigante. Olha, Rauru, é tu? Olha, eu vejo que você tá trabalhando bem. Originalmente, os construtores foram criados para ajudar os indivíduos. Não. A fazer tudo o que poderiam fazer. Nunca imaginei que eles poderiam continuar fazendo todo o seu trabalho até hoje. O fato é que muitos desses servos foram criados e propostos a fazer isso. E isso me deixou muito desapontado há alguns tempos. Ele tava vendo os caras que foram escravizados. Ele não tá gostando. Um machadinho de perda. Um machadinho de perda. Um machadinho de perda. Ele é tipo azul, né? Vocês viram? Um azulado, ó. Tipo... Por que ele é assim, azulzinho? Oh! Caraca, eu fiz uma machadinha. Que massa. Machado. Ataxado. É isso. Eu vou cortar agora. Oh! Realistazão. Toma. É a madeirinha pra fazer um foguinho. Para dormir. Já dá pra dormir, já. Fala, amigão. Beleza? A frente vai cortar a madeira, tá? A frente já sei já como é que é. Obrigado. Tamo junto a nós. A madeirinha que fez uma cortada aqui. Arrows. Arrows e madeiras. Zonichard. Não sei pra que serve isso. Pelo que eu vejo, acho que é pra dar carga na espada, né? É o massa, né? É tipo, tudo montado, né? Olha lá. Tem que ter uma ideia. Será que eu vou passar por algum lado de água? Acho que por um momento, acho que ainda não. Tem muita madeira pra ataxar. Dá pra ataxar tudo, velho. Tudo, velho. Caraca, mano. Dá pra ataxar tudo, velho. Tem um pai habilidoso, velho. Pai habilidoso aqui. Esse jogo é pra mim. Esse jogo é pra mim total, filho. Nasci pra jogar esse jogo, velho. Tá louco, velho. Deixa eu olhar pra cá. Ó, tem um negocinho esquisinho aqui. É, dá pra pegar esse aqui. Não sei o que é isso. Ó, tem umas escrituras, velho. O que que será isso? O que que será isso? Olha o pulinho do Link. Pula, olha aí. O que que será isso aqui, velho? O que que será isso aqui, velho? Não sei. É, dá pra... Opa. Tem uma casinha ali, ó. Dá pra viajar comigo dentro. É, vou deixar aí por enquanto. Eu não faço nem ideia o que seja isso. Talvez se eu empurrar pra entrar naquela casinha ali. Talvez. Se eu morrer. Nossa, que medo. Um pouquinho de medo só. Será que dá? Ai, não vai dar não. Não, não vai dar pra entrar errado. É isso. Testes. Testes. Perdeu um coração, será? Perdeu um coração. Não, mas dá pra tentar de novo. Os botões da me tendo pra pular, velho. Uma merda. Acho que não dá não, velho. Tentar de novo, velho. Tá aqui. Aqui não dá, rapaz. Não vai dar sapo. Bom dia, bom dia, pessoal. Aqui tem alguma coisa que eu posso pegar aqui. Com licença, só. Eu sou um novo visitante aqui. Vou conhecer as cidades, gente. Bom dia, senhor. Posso entrar aqui na sua casa? Posso. Olha o baúzinho vacilando. É nóis. Eu quero. Baúzinha. Baúzinho e... Ambar. Não sabemos. Não sabemos se aqui é vambar, moço. É, o Link quebra tudo já. Até na medievalista. Nada que não interessa. Legal. Vim pegar um baú. É. Acho que não vai dar a pena ele. Vou na taxada aqui. Na taxada. Dá pra taxar, será? Eu não consigo pular, não, velho. Legal. Não dá pra taxar, ó. Perdemos F. Aqui é F. Aqui é F. Não dá pra taxar, não. Aí, ó. Na taxada é porca, mas tudo bem. Tem mais um pau. Agora... Dá pra taxar, sim. Olha. Eita, poxa. E o taxamento tem... Tem... Tem estrutura física, também, cara. Olha ele, Linkão. Bora pular, né, filho? Ai, meu coração. Que massa, velho. Vai fazer várias coisas com esse negocinão, velho. Que não dá pra taxar, não. Agora vocês vão me pagar. Agora eu vou pegar agora. Porra, só... Ih, ainda bem que eu não atirei. Bora, mas leva da cabeça. Isso. Bala. Desculpa, moça. Vem aqui. Vem... Ó, virou o sonho. Naruto. Raul Midge. Desmiss, né? Vocês não gostam de matar bicho, mas... Alguém tem que comer, né? Opa. Ah, mentirou, cara. Mentiroso. Vou fazer aqui. Ó, tá fazendo cebolinha, né? Tá fazendo Masterchef, mano. E, amiga, vamos correr mesmo. Você corre, né? Vai na hora de me sentar pancada. Ó, ensinar a cozinhar já, meu amigo. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Ensinar a cozinhar é nóis. Quero cozinhar. Tô afim, tô afim. Educante-me. Aí me ensinou já. Nossa, aprendi, aprendi. Vocês aprenderam também? Você é safado. Agora, vou dar uma cebolinha. Uma carne e... Uma picante. Pronto. Vamos meter, vamos ver isso aqui? O que que dá? Vamos ver? Oh, virou um pepper stick. Podia mostrar pra ele... Opa, isso que eu queria. Check a receita. Onde é que vai ser essa receita, moço? Check a receita. Inventório. Tá, não sei. Ah, tá, pera. Aqui, ó. É o X. É isso que eu tinha dúvida. Se eles iam mexer com isso. Que delícia. 150 coisas pra cozinhar. 160 de zinho. Cara, é isso. É isso. É isso. Vai ter live hoje não, vai. Vou avisar pro pessoal aqui. Não vai ter live hoje não. Vou jogar essa porqueta pra amanhã. Tá doido, filho? Um negócio meio vermelho ali. Diferenciado, hein? Olha o estranho ali. Olha ele, marquinha. É, preciso do meu amigo. É pra se encontrar no meu amigo. Será que é o... O Zetsu? Bom dia. Bom dia. Tá com a mochila bem pesada, hein, amigo? Coroque. Oh, você pode me ver? Eu sou um coroque. Eu sou criança da floresta. Eu sei quem é você, amiga. Eu separei dos meus pais, dos meus amigos. Ih, rapaz. Meu amigo está acampando aquele lugar. Preciso lá. Estou muito cansado pra me mover. Como é que eu vou te ajudar, amigo, nisso? A gente mora, o outro ali, preso. Calma aí, moço. Calma aí, moço. Valeu. 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 Falou. Socorro. Meu Deus, que fica com a barriga. Meu Deus, que fica com a barriga. Tem uma cidade lá embaixo. Olha, vai fazer um barco invador, hein? Olha, amigo. Tem um amigo ali que precisa de tu. Zonai Zonai Como é que eu faço para te ajudar, amigo? Eu estou esperando um amigo Tá, mas e aí, o que eu faço? Ele está lá e eu vim te ajudar aqui Como é que eu faço para te ajudar? Será que eu tenho que carregar o cara com a mochila? Se for, já fiz merda, né? Se eu voltar ali, vai ser outros Acho que eu fiz merda, se tá Valeu, galera! Valeu! Ah, vou passar de barco aqui, ó Já estou é vendo, opa Um porrete, amigo? Porretão, hein? Porretão, hein? Acabou Vou montar o barquinho Vamos abrir o primeiro barquinho Música 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 Ah, eu bota na água e vai embora, quer ver? Ah! Medo, hein? Não, moço, eu não quero ir com esse caminho não, eu quero outro caminho. Oh, capitão! Capitão dos navios, olha os passarão! Ainda estou com o peitão aberto, ainda estou curtindo a vibe, ainda. Ah, isso, obrigado aí, Barco. Obrigado pela sua amizade, seu tempo livre. Opa! In-Iza, já vi atrás dele, que é bomba, isso aqui é bomba. Com certeza que isso aqui é bomba. In-Iza Shrine. Ah, olha, você chegou até aqui e tem sua mão de... Mais um poder. Vamos lá, vamos com mais um poder. Vou tirar um pino, eu vou tocar essa música aqui pra vocês. Uma espada? Uma espada? Fusão, agora você pode equipar... Eita, pera! Olha, eu posso fazer com equipamento agora? Fusão de equipamentos? Hum, uma habilidade de fusão. Agora permite que você pode fundir equipamentos com shields e tudo mais. Eita, encantá-los. Então, o que tal você pegar uma espada e um shield e fazer a fusão? A fusão, você recebe a benção dessa Shrine. Usa a fusão pra conseguir a benção dessa Shrine. Por exemplo, eu vou fundir, vai. Não faz sentido nenhum. Fusão. Vou ter a espada aqui. Ah, fundi a espada com a Preda? Olha ali, ó. Olha lá, parece... Não entende muito bem, não. Por que de fundir, não? Pera. Só posso fundir a Preda com... Pera aí, vamos ver aqui. Olha, ganha mais... Ah, pô, mais dois de ataque. Caraca, que doido. Que doido. Pega pra quebrar esse aqui. Pega pra cá, será? Puxa, é esse mesmo. Caraca, tem tão um machadinho. Que legal, cara. Fica pedra no bolso do cara. Que foda, velho. Eu vou jogar mais... Vou jogar fora agora. Vou jogar fora esse aqui, né? Caraca, mano. Caraca, meu parceiro. Meu amigo do céu. Agora tem que ficar de... Olha. O que é isso? É de graça? Fruta de fogo? Olha, tá de graça. De graça, tá pegando, hein? Isso é de graça, tá pegando. Chegamos. Aqui, o baúzinho. E agora... Eu imagino que... Eu imagino que seja isso daqui. Ah, pera aí. Caraca, pera aí. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Dropa, cadê. Cadê? Fruta de fogo, cadê aqui, ó. Fruta de fogo. Dropa. Oh, caramba. Dropa. Aí. E agora... Como é que eu vou fazer com a flecha, cara? A flecha aqui, ó. Pera. Opa. Apareceu embaixo. Essa lei vai ter para atachar. Ataxar. Ataxou. Aí, ó. Ataxou. Ah, não é preciso... Ah, não é preciso ver. Ah, pode ver. Olha que massa, velho. Que delícia! Ó, o baúzinho. Tem aquela quicadinha boa. E é isso aí. Ó, a chavezinha, que bonita. Ó, moró, que bonito, moleque. O processo de abertura. Eita. Deixa mais uma coisa por aqui. É isso, só isso mesmo. Não é só isso, certeza. Essa aqui é grande, né? Ó, tem uns espinhos ali. Ih, rapaz. Batalha. Ó, o cara também é habilidoso. O cara também tem poderes especiais. É isso aí mesmo. Ó, atarei. Eu vou atachar aqui já. Gostou, tomou. Vem, 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 vem. Vem pra cima. Que isso? Ah, pegou nele, pelo menos. Mas só uma radada na cara. Ah, eu vou atachar aqui, né? Exitizou, otário. Exitizou de pedrada? Olha a pedra. Ah, é? Então toma. Espeita. A gente tá me tirando, né? Baldo construtor. Tá me tirando, né? A gente, não é não? Toma. Chifre do capitão. Eu vou usar esse aqui já, pra quebrar esse aqui, ó. Ah, eu vou, peraí, vou botar uma retada mesmo. Vou jogar fora o quê? Vou jogar fora. Vou jogar fora um pedaço de pau aqui. Pega esse aqui que já tem uma, já vem com uma pedra, Ju. Vou usar mais um templo. Finalizando. Vamos pular, que a gente já viu mesmo, né? A luz da cura. Duas. E o braço sendo curado. Link. Link. Construtor, vem falar comigo. É... Parece que algo está falhando aqui. Eu tenho que te entregar, eu tenho que dar a você. Por favor, pegue isso. O que é isso? Ó, que lindo. O que é isso, ué? Bateria. O que é isso? Célula de energia. Um cinto. Que é utilidades. Isso é a célula de energia. Ela é utilizada pra você poder utilizar. Ela é usada pra você utilizar os device, né? Os dispositivos zonais. Eu não posso... Eu não posso conseguir demonstrar nada, porque... Talvez não temos um device aqui, né? Mas, de toda forma, eu associo que naquela caverna você vai encontrar. Então, eu poderia ensinar você a usar isso. É o jeito que a célula vai providenciar muita utilidade pra você. Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado, meu querido amigo. Você é um anjo. Me dá um beijo. Ah, sai fora. Quer brincar aqui, ó? Minha arma nova? Toma, toma. 3 hits foi de base. 3 hits foi de base. O que é isso? Primeiro dá pra fazer arma com tudo, né, véi? Caraca, mano. Vai ser muito engraçado esse jogo, véi. Precisa achar o outro, né? Falta o outro pro Shrine. Eu não faço nem dentro do que pode estar. Opa, ali, ó. Como é que eu subi ali? Não achei isso não, pô. Ué. Deixa eu ver. Pior que é lá mesmo, véi. O dragãozão, véi. Caraca. Caraca. Mano, como será que a gente vai voar, véi? Eu tô ansioso por causa disso, véi. Como será que a gente vai voar, meu, nesse jogo? Vamos embora. Vamos pegar um barquinho. Olha que massa. Eles brincam entre si. Olha só que foda. Olha lá. Caraca, mano. Será que os bichinhos só estão protegendo a aldeia deles, né, véi? Mas no final, o vilão sou eu. Coitado. Coitado. Deixa eu te ajudar aqui. Pronto. É nóis, galera. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui. Uhul. Toca aqui, nós amigos. Ganhamos, pô. Que isso, cara? Nós é amigo. Uhul. Isso mesmo, eles são robotizados mesmo. Isso tá, tipo, né? Marcados para matar. Ah, eu já tinha esquecido, né? Tem que vir na caverna, né? Que falaram pra gente vir na caverna, né? Caramba, eu já tinha esquecido já, véi. Olha o cara com uma tábua na boca na mão. Galera tá apelando, véi. Ó, tocha, limpa na mão. Essa arma é roubadinha, essa arma aqui, viu? Ah, meu Deus, minha arma. Troca. Só não pega fogo. Meu segredo, esse é o segredo. Ela trocou, limpou. Merninha, chegando, descoberta. Pondside Cave. Ó, tem uma frente nova. Bride Bloom Seed. Uhul. Coisinha nova, precisa ter comida. Ah, meu Deus, sem aranha. Fica de linha aranha, vem. Asa de mocego, olho de mocego. Eu vou usar essa espada pra umas coisas mais, né? Mais importantes. Vou usar aqui um pedaço de pau. Flint. Líder de fusão, dá pra fundir com os... Ai, meu Deus, que medo. Tá, poxa, o sapão. Caraca, é pra matar, será? Que isso, véi? Eu não sei se é aliado, isso aqui. Vamos descobrir agora. Não tô mais dando, né? Não tô mais dando. Não sei se é aliado, esse inimigo, véi. Troca ideia, amigo, troca ideia, sapão. Troca ideia pra apanhar. Pra apanhar, troca ideia. Tá bom. Tá, poxa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Volta aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso que tropou? Bumbum? Jank? O que é isso? Olha! Tá, novo item pra gente pegar do jogo. Sal. Pedra de sal. Dá pra fazer com a carne. De antes. Ó, mais um giant. Esse é bom, vai quebrar as pedras. Sempre precisar de bomba, véi. Que delícia, véi. Que delícia, é delicioso, véi. Pra ver um tesouro. Ó, o B. É, item de fusão de ataque. Será que isso serve pra isso? Será? As pedras? Acho que não. Com medo de entrar num buraco. Isso me lembra jogos de aranha. Meu Deus, que medo. Uuuuh! Uma roupinha nova! Até que... Uuuuh! Que bonito! Que lindinho! Tô birifu, birifu. Olha que lindo o Link. Agora eu tô Lincoln demais. Lincoln demais, cara. Olha que lindo, véi. Oxi. E aí, meu amigo Rauru, tudo bem, amigão? Que estrafa, hein? Os construtores, os primeiros, eles construíram... E tiveram diversas funções. Da culinária, aqueles marcadores. Então, meio que eles... Foram eles que ativaram esse local. E mesmo com tanta habilidade e especialidade, eles trabalharam pra gente, faziam as coisas pra gente. E conseguiram aprender com tudo isso. E eu deveria pegar um pouco mais de tempo pra poder ensinar você tudo sobre isso, sobre o que tem por aqui. Também que ele quer me ajudar, né? Rauru. O que você quer fazer, meu amigo? Me ensinar o que? Vamos ver. Ah, tá. Os negócios do... Pra atravessar, tá. Ah, isso aqui eu já entendi, já. O que é isso aqui? Ah, você encontrou as partes, o material, pra poder passar pela água. Hum, dificuldade de passar pela água. Mas eu sei o que você fazê, moço. Eles querem que eu faça um barco, eu já entendi isso, já. Mas tem esses bagulhos aqui, ó. Esquisito. Eu vou usar daqui a pouco, amei. Peixe? Vou pegar agora. Cadê o Brag? Falta mais onda isso aqui. Ah, poxa, olha o tamanho. Cadê o outro aqui? Fundou? Safado ali. Vem cá, moço. Eu tô aqui, lá embaixo. Tá, tá, ficou lá embaixo. Safado. Parece negócio de voar, né? Parece negócio de... Deixa eu ver. Olha, é isso mesmo, velho. Tipo... Deixa eu ver o negócio aqui, já, Bruno. Tá dando um teste. Tá, deixa eu dar uma tatizada aqui. Vou fazer de quatro. De quatro eu gosto, hein? Ih, rapaz. Ah, você precisa dessas partes para poder fazer o material da água. Acho que a verdade parece muito fácil de entender, mas tá, entendi, moço, já. Ah, não posso usar aquele que ocuse outros materiais. Então tá bom, então. Não sei se eu tô fazendo certo, mas tudo bem. Na real, pode ser... Pode ser aqui também, tá vendo? Nossa, liga, tá vendo? Pode ser aqui, ó. Tendo tipo um turbo, tá ligado? Assim, a rama. Seria top, hein, velho? Tipo, automatizado, tá ligado? Tipo, notice. Tipo... É, é É, é É É isso, tem gente que foi nessa que ela tá falando É, deve ser isso aqui então Eu pensei que era automático, ó, 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 ó Ó a energia É, então é isso mesmo, hein Então é isso mesmo, então, ó Aí eu coloco O negócio de, né, de vento e aí vou Eu acho que é isso então Ah, porque tem vários, né, mano Eu acho que futuramente vai dar pra energizar isso, sei lá Isso aí, eletrificar Enfim, vambora Que é isso, mano Vamos ver Opa Opa Oi Olha lá o ventilador Olha que legal, velho Peraí, agora, nossa, agora tem até umas ideias aqui Tá bom, como é que eu paro Como é que eu paro Ah, tá, tem mais de, não sei Acabou a energia Tem umas ideias mirabolantes agora É, eu tava certo Desde o início então Vamos ver se ativa Quanta coisa, será, deixa eu ver Hum Então só de bater ele ativa Hum Hum Aí eu gostei então É isso Vambora Vambora, vambora, moleque Uhul Olha que louco, velho Olha que louco Que massa, mano Caraca, velho Eu quebrei o bagulho, velho Só queria parar, velho A gente bateu, eu acho, né Acho que bateu na árvore, esse pá Olha lá, é Tem que pegar essas cebolinhas, hein Cebolinhas aqui vai dar muito, hein Bom dia, moço Como você tá Pra ver se eu ia o oceano Você tá aqui com a direção Talvez você esteja muito longo de viajar Essa montanha é um local especial Onde você precisa ter todo o envolvimento Todo o cenário bonito para viajar Eu acredito que temos os guias de viagens aqui nessa montanha Você quer dar uma olhada? Deixa eu dar uma olhada, muito bem Fogo é crucial para viajar Para poder atravessar a montanha E o fogo pode ser usado para cozinhar também Ah, tá dando dicas, tá Ensine a culinária É, tá dando dicas Vambora Chegamos do outro lado Bem criativo esse jogo Achei super criativo Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Vamos Parece a mãozinha no negócio Parece a mãozinha, ó O negócio da ponta do meu taco ali A gente tem um labirinto ali Tem mais coisa Olha, o zão bonito, hein? Primeira vez que mata esse bicho, deixa eu ver Não Não, vou matar ele uma vez Vamos ver se dá para... Será que vai dar essas carrinhas aqui? Olha os carrinhos Olha, tem que botar já Ah, tá Essa aqui eu já tenho que fazer Já sei o que tem que fazer aqui já Vem para o trilho, carrinho Vem para o trilho, carrinho Só não dá, será? Só não dá Não, bota dois Mais rápido Não, bota até três, pá Onde é? Anda, carinho Anda, anda, anda Tá, poxa, muito rápido Me arrependi Tá, poxa, que isso? Meu Deus, que medo Não gostei Vai, me escondi Desliga, desliga Não gostei Muito medo Não gostei dessa escuridão Olha essa escuridão, irmãozinho Valeu Oh, peraí, acho que dá para fazer uma lanterna Vou tentar Não dá para dropar Não dá para dropar aqui Precisava de uma arma Pura, tá ligado? Não tem Ih, filha, para o meu teste Qual é a hora, será? Não Tem um robozinho aqui dentro Qual é, rapá? O que está acontecendo aí? Você acaba de especiar a luz Procede daquelas sementes Entendi Não tem uma ideia Você deve botar no shield, tá ligado? Você vai causar no shield? Vamos testar aqui, peraí Não dá não Aqui aí com o shield abaixo de porta Caverna escura Escorona, velho Zonite Zonite é outra coisa interessante Cara, eu estou com muito medo disso aqui, velho Sinceramente, estou com muito medo, velho Não está legal esse jogo, velho O cara não está muito esquisito esse lugar, velho Deixa eu voltar Tu é perdido, velho Meu Deus, como é que eu volto? Socorro, estou perdido Cara, eu vou tentar pegar com a espada, velho Peraí Eu fiquei meio com um cagaço agora Eu não fico muito feliz não com esse jogo, não Não sei se dá para pegar luz Não dá, velho Não vai também, velho Não funciona, estou cheio de pereba Cheio de fruta, velho Nossa, explica isso direito, moço Eu acredito que o... Ah Impacto Impacto de flecha ou espada Peraí Será que é essa aqui? Espera, deixa eu ver Não, então desce essa que está nas minhas costas, então Agora esse pau eu entendi, velho Vamos ver É só ler, cara Olha a iluminação Tanto que ilumina, velho Cara, ilumina muito, né, velho E o sapo ali, que medo É esse sapo, velho Vou dar uma pausa O outro lado cresce também, ó Ilumina muito, velho O sapo vagabundo desce dentro Tá, poxa Caiu só o pacote, velho Morreu? Coitado sapo, velho Morreu Caiu só o pacote, velho Uma fábrica aqui, velho Nice Opa, pedra Onde, amigo? O que está fazendo aqui aí? O Zonite, o que é o Zonite? É pra mim, família Zonite O Zonite O Zonite tem que ser Cozido, né Tem que ter uma fornalha Obrigada, nossa paciência Ah, tá Ele transforma o Zonite Vira energia Posso pegar? Ah, tem combate Ah, é o troca É tipo moeda de troca pra eles Que massa Esse que eu pego no chão, né Massa, eu estou roubando A própria caverna dele Eu roubo e vim pra eles Desculpa, moço Tá, eu vou roubar capa não Te ajudei, moço Te ajudei Não sei pra quem serve Vou levar Ó, tem três núcleos Não sei pra quem serve Aqui em cima tem três negócios Se não tem permissão Pra tocar nisso Que é isso, cara Poxa, cara Me deu três Tá, eu posso usar as cápsulas Esse aí no caso É aquelas de venhento, né É, eu não posso tocar Ele me deu de graça Obrigado, humilde Vou ter que usar agora Pra sair daqui, né Tá Vou pegar um carrinho aqui E eu uso o que o cara me ensinou, né Cadê a bolinha? Aqui, ó Vou dropar aqui pra ver Sorte Hum, é tipo Realmente, literalmente a casa Que massa Tipo, armazena, véi Pô, gostei Vê se funcionou Vê se funcionou Ó, humilda Cara, que legal, véi Que legal Esse jogo É animal Ó Segundo aqui De trenzinho Vou agachado, né Segurança Que massa Mostrando na cidade Tem uma lojinha lá frente, ó Aqui onde eu tava Que massa Que massa Que eu tava Na entrada ali, ó Que legal Zonaido Tem como pegar de volta, não? Ensina a transformar em cápsula, Zonaido O sino do templo está tocando Sempre toca pela manhã e pela noite As construções realmente Tem som desse sino E dá pra ouvir de longe Mas temos um tempo para descansar É tradicional ele ser tocado Nas melhores cerimônias E é o local que o coração Até acelera O som do templo Me traz muitas memórias boas O auro tá vendo aí, hein? Tá longe? Tá um pouco longe de tempo Não, andei pra caramba, hein? Caraca Sem pegar nenhum trânsito Deve fazer o time de pedra Quebrar as paradas Tem essa aqui, só Ó, no mapa Tem tipo uma lojinha aqui, parece Ah, lojinha aqui, ó Preciso Preciso achar meu amigo Agora eu tenho que carregar isso Acho que eu consigo carregar ele nas costas De ver Consigo Consigo carregar ele agora Tá, beleza Deixa eu ver aqui Tá, ó Olha E o joguinho das bolas Na real Deixa eu botar na mão Deixa eu botar na mão Botar na mão Hold Vamos ver Vamos ver Bota dentro, ó Bota a maçã Vamos ver Ué Recusão do meu convite? Deixa eu botar mais Deixa eu dar uma segurada aqui Pera aí Cinco bagulho Vamos ver Bom, meu Deus Tô tendo um bagulho Não, tem que ver com cinco Não quero não Ué, véi É Não explica o que eu tenho que colocar Mas é isso mesmo Como é que dá pra colocar isso aqui? Vamos ver Esse chifre aqui Vamos ver Que falou chifre Vamos ver Opa Opa Ah, então o chifre Que é o chifre Que isso? Flame Caraca Emissor de fogo Ai, então esse aqui é tipo Um premiação Deixa eu colocar junto com esse aqui Deixa eu ver Vou dar três Vamos ver O que eu devolvo Deixa eu ver Tá Poxa Que louco Pote portável Esse aqui é portável, né? Pote Não, pote é de cozinha Oh, que legal Esse aqui, véi Olha que bonitinho Ficou bem arrumadinho Bem alinhadinho Vamos mostrar o amigo lá Vamos Vou te bater Vou bater aqui amigo Não se assuste, tá? Uhu Olha a viagem amiguinho Olha a viagem Vai bater amiguinho Oh, amiguinho Chegamos no seu amiguinho Uhu Olha seu amigo aí Estamos reunidos Ai, ganhamos duas soroques Que legal, véi Que legal Eles vão embora, será? Não, vou não Ele só fica descansando O outro nem larga da mochila Vambora Iiii Eu morri? Ih, rapaz Começou White Chuchu Jelly Eu tenho que correr pra algum lugar, mano Rápido Eu tenho um Hauru aqui Qual é o Hauru? Qual a boa? Qual a boa? Ele está falando que os guardiões têm que proteger tudo Proteger o portão Eles estão ali pra proteger Tá Olha, o negócio é no gelo, né, véi Preciso chegar lá Desbrigando, desbrigando Olha o dano massivo Que isso, cara Passando fogo na galera Caraca Caraca, véi Que bicho roubado Ladrão tu, hein Ladrão Deixa o povo ser feliz, véi Vai vir com esse negócio de fogo aqui, né, amigo? Vai vir Tá Poxa, que headshot gostoso Olha o congelo Ele está com fogo nos negócios de fogo aí, ó Ele tocou fogo no de gelo E virou E ficou de fogo Cadê? Ah, tá Vou dropar Com certeza, véi Vai pegar um Vou dropar aqui Vou dropar esp... Não, vou dropar um aqui Ah, tem missão de fogo Como será, deixa eu ver Tá, poxa, véi Tá, poxa, que legal Um minuto, vai ter que achar um Só tem um prato, não tem mais outro, não, véi Opa, bombinha Bombflowers Que massa Zeldinhas raízes voltando Ai, meu Deus Hum, obrigado pelo dica O bicho do dia que o bicho morre tá redor, véi O bicho morre todo duro Olha como eu mostro, né Eu lá marcando, vermelho Tipo, mano, corre que tu vai morrer Ai, meu Deus Que isso Que que isso, irmãozinho Que coisa grotesca é essa Será que é inimigo? Deixa eu ver Cara, eu acho que é amigo, não é, né Cara, que coisa esquisita, véi Gostei, não, véi Pelo que tá vendo, ele não tá capeta, não Vamos ver Vai vazar, véi Que esquisito, véi Vamos ver como é que faz essa bombflower Olha, ele come Tá, pô Tá, pô Vai comer, não? Então, pera aí, então Não é comer, não? Pera aí, então Se não é comer, a gente vai se comer Rápido, rápido, troca, troca Que massa, velho Que massa, véi Esse bicho, as bichas lá E da baú, ó Algo como uma pedra Estranho também Baúzinho easy Um pau E o que mais tem aqui? Uma peça Uma alabarda Gostei, eu gostei de bichinho Acho legal Que legal, véi Matou, matou Mano, que legal essa dinâmica, velho Caraca Que legal essa dinâmica, velho Adorei Espero que esse pau seja bom, véi Porque o tanto que eu tô pegando Ah, não, pera Nem, nem, nem Eu vou pegar assim ou assim Vamos ver Começando Ó, funcionando igualzinho Doze minutos Doze mesmo, véi Não, não tá mais com frio Pronto É, se fazer uma receita É interessante Achei legal Achei legal Não é roubado, tá ligado É interessante isso aqui Super interessante Ele tá sozinho isso aqui É bom que já tá conservado, né Já tá conservado O gelo Nossa, abre aqui pra subir Nossa, que fake, hein, véi Vai ter que pensar Alguma maneira de subir Ah, mas é pra lá Quando é que Segar pra cá Segar pra cá Não é não Que isso, véi Que lugar esquisito Aquilo ali Ali tem coisa, véi Ali com certeza Tem coisa Mas não Nosso objetivo é aqui Nosso objetivo Ó, segura as águas Ok Que? 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 É, malandrade aqui online Malandrade Malandrade online Parceiro Chegamos O terceiro shrine Guttenback Shrine Go, bitch Eita aqui, véi Olá, Rauru Ah, eu vejo aqui Novamente Tentei na sua mão direita Qual que será Poder que eu ganhei? Poder de ter uma criança Congelada Acender Ah, tá Fazer o objeto Emergido ao topo Diversamente Você pode acender o objeto Ao topo Eu não entendi muito bem O que ele faz não Mas Vamos ver Vamos na prática, né? Que isso, mano? Que isso, véi? Ah, pera Ah, é o filho de cabelo Ah, é o filho de cabelo Mentira, véi Que isso? Eu tô passada Chocada Meu Deus Eu? Eu não falo é nada Mano, que roubado Esse jogo, véi Olha isso, véi Que roubado Meu parceiro Olha que mais Eu vou fazer Tá automático Eu gostei Só em cima Não tem como pular, não Porque aí seria muito roubado Hum, que legal, véi Que divertido Você quer guerra de flechinha? Então, bora Levanta Levanta Que eu sou homem Eu bato em você Mirando em mim Vai Isso Pegou? Tá pronto? Bora Ficou em choque Nossa, ele nunca Esperou atirar Tá algo suspeito aqui Poxa, tá Hum Imagino que seja Ah, bacana Imagino que seja, viu Cara, que jogo criativo, velho Que jogo sinistramente criativo, velho O que será isso aqui? Pega e corta É Hum Interessante, hein O dinamismo é interessante, hein Interessante, hein Ah, o negócio para Porque você não parava, não O tempo para Cara, nice É muito interessante isso, véi Que surreal esse jogo, mano Eu tô no chão Eu tô no chão Eu tô no chão, galerinha Mas Amei, cara Amei Amei Quis que pá Conseguimos Conseguimos três, hein Acho que é três, né Que precisava Vamos ver Rauru Eu vejo que o poder Eu vejo que o poder está Se restaurando No seu braço As portas do templo agora Podem abrir para você Eita Eita Caramba, é que eu tô ansioso Para ver, véi Tá Tô ansioso para ver o que vai acontecer, véi Tá ligado Eu sei que o jogo não vai acabar agora, então Dá para a gente fazer muita coisa Dá para dar o TP, zão? Eu vou porque eu tô ansioso, tá ligado? Eu vou porque eu tô ansioso, véi Não dá para dar o TP, não? Não dá, não Ah, droga de capé, véi Oi Uma calça geladinha Oh, que bonitinho Que bonitinho Olha que bonitinha a roupinha Cara, tá muito bonitinho o Link, véi Olha O negócio de voar Tem uma zaquiazinha Meu Deus, o que é isso? Eu quero Eu quero muito isso aqui Eu não sei o que é Mas eu quero O que eu faço? Tem como Ah, tem como fazer um... Olha o Rauru aqui, vai explicar, eu acho Olha o Rauruzão Olha o Rauru aqui Não dá pra entender a asa, beleza, mas o que que eu faço com isso, não é? Vai, botei um... botei na minha... Não dá pra pular aí, será? Que que... eu até ganhei um... Puta merda, velho... Olha, bonitinho, ficou bonitinho, né? Não sei aqui como é que eu faço isso, mas tudo bem. Vamos ler direitinho, vamos ver. Zonai device, são peças para tecnologia fundamentais, é. Você pode usar... Zonai pieces, zonai pieces. Duas horas depois... Ó, tem outro ali, ó. Ó, tem tipo... ah, tem tipo... ah, tem tipo um bagulhozinho aqui, ó. Tem tipo uma entradinha, tá vendo? Ó, tem tipo um... Será que tem que botar o... o negócio de voar, será? Botei outro negócio aqui no... Dez... Ó, lá o passarinho. O wing é, é, eu consegui as asas. Agora, como que usa, meu amigo? Aí que é outro que entra, que eu não sei, não faço ideia. Vamos ver, será que vai? Ai... Peraí, eu não preciso pensar. O que se eu fizer isso aqui? Peraí. Ai, tá indo, ó. Pera, pera. 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 Será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, meu Deus. É, será que Deus quiser, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Aaaaaaah! Que louco! Que louco, véio! Que louco, véio! Aí se eu colocasse ali, né? Que louco, véio! E eu com escudo de HQ. Mano, que louco, véio! Caraca! Não tem como controlar, né, véio! Será que eu morro? Olha, o vento tava mudando. Vou parar aqui, foda-se! Que louco, véio! Cadê meu passarinho lá? Que maço, véio! Mano, amei, véio! Amei, mano! E ai! E ai! E ai, e ai! E ai, e ai! E ai! E ai! E ai! E ai! Vambora, momento da emoção, hein? Eita, galera, chegou o ponto, hein? Chegou o momento. Estou ansioso, por isso que eu vou logo. Não vou ficar escorando mais, não. Vamos ver. Eu com a minha escudinha de passarinho. Abriu? É, bro. Vixe Maria, Templo do Tempo. Vamos ver como é que é. Nos momentos saudades. A porta fechada está aberta. Tá, pô, o tamanho do negócio lá que tinha lá no outro cara lá, o monstro lá. Olha o tamanho desse. Deve ser isso, né? Porque é a única coisa da minha cara. Parece um casulo, mas parece um brinco, parece uma gota. É a lágrima, será? É o link olhando, assim, porra. Será que vai ter mensagem do tempo, será? Olha só, Zeldinha. Já morreu, é isso. F. Lá vai ela começar a mandar as mensagens do tempo agora. Nunca dá presente, a bichinha. Possuída? Tá flutuando? Que lindo, ué. Ah, mano, isso podia arrumar um romance, né, cara? Um romancezinho assim. Poder dar luz pra ele, ó. Será que purificou toda? Não, acho que não. O que é isso? Eita. Ô, ligou o Luizinho, hein? Japonês. Ligou o Luizinho, ó. Será que vai ligar a luz? Não falou um A pra gente, cara? Tu já foi mais humilde, velho. Será que vai ligar toda a parte da luva? Da mão direita? É isso. Gostou, Link? É isso. Recal. Volta o objeto. Você pode reverter o movimento, é. Entende muito bem. Acho que as coisas... É, eu volto. Então, se eu tô indo, eu posso voltar. Foi interessante, hein? A habilidade de recal pode reverter o objeto e voltar no tempo. A Zelda baniu, né? Vou abrir esse caminho. Mas algo a dizer. O mistério é muito misterioso pra mim. De qualquer forma, pode refletir isso no nosso destino, no nosso caminho. Mas por agora, essa habilidade vai ser algo de uma prova importante. Enquanto a PC Zeda, atualizado. E agora acontece queixa, velho? Ela tocou na sua mão, não é misterioso, tá? É isso. Já volve o tempo, é isso? Ah, eu tenho que subir. Ah, bote, entendi, entendi. Entendi o sentido, já. Eu tenho que subir ali no negócio. Pode crer. Aqui, eu tenho que chegar. Aqui. Hum, que legal. Legal, isso é interessante. Oxi! O que aconteceu, velho? Que dinâmica desse jogo incrível, né, velho? Ah, não, mentira, acabou não. O jogo só não gosta de mim mesmo, é isso. Olha a deusa! Olha a deusa, a ilha! Uns pinos aqui. Ora. Ah, que massa! Agora vai ser, vai poder usar os negócios pra upar alguma coisa, né? Ué, a deusa sorriu pra você? Aí, sorriu, é isso. Lágrima, sorriu, haha. Aí, sorriu e pronto. Tá bom, então, rorei e é isso. As duas mãos, que massa, é? Dando uma olhada, ó. Eita. Já sabemos o que tem atrás dessa porta! Ai, meu coração, velho. É muita emoção, cara. Então você tem que lembrar dessa estátua, é? Você não é forte o suficiente para abri-la. Mas, não existe apenas um shrine na toda a ilha. Você pode conseguir outras bênçãos. E assim, contra as bênçãos, a estátua pode te oferecer até aqui com a deusa. E é um caminho que você pode ir por correr. Deixa eu ver o seu Purapad. Será que ele vai marcar pra mim todos? The Purapad fala o caminho que você caminhou até ali. Agora, esse é marcado azul no mapa, tá vendo? Aqui você pode viajar instantaneamente para o outro lado do mapa. Use isso, essa função de viajar, para poder chegar em outros locais rapidamente. Essa ilha existe em vários locais para você poder habilitar, né? Pô, que legal, velho. Que legal. Adorei. Vamos ver se agora a Deus vai abençoar agora. Agora ela vai, hein? Agora ela está poderosa. Ela está até piscando pra mim agora. Olha aí, ó. Você conquistou as luzes do teu reino. Você não mora de poder. Ah, precisa de quatro. Ah, tá. Desculpa, desculpa, Deus. Eu só vim aqui só... Pô, vou ter que ficar subindo aqui toda hora, hein? Aí é osso, hein? É isso. Mais um poderzinho. Cara, bem interessante. Esse aqui é o mapa. É o mapa? Pô, um mapa com um poder? Falta dois só, então. Pô, pensei que ia ter mais dois. Que bosta, hein, mano? Aquele lá que é o negócio que a gente pega. Ali é onde eu morri. Hippie. Olha os Corrox. Cara, que legal, velho. Eu não lembro se marcava, não, galerinha. Não lembro se marcava os Corrox, velho. A gente pegava, então. Vai ficar mais fácil de organizar. Encontra para precisar. Olha, já é ali. Vamos ver a gente com a R. Minha ziguinha é tão bonitinha. Ah, voltei para a base. Onde eu estava? Olha os esgotos da água, velho, caralho. Chibum. É aqui? Será para ser aqui, eu acho, hein? Olha, tem aqui, olha. Mas não sei onde é que será isso aqui. Olha, tem aqui. Vou descer mais um pouquinho desse aqui, olha. Olha, tem que cair na água, não? Eu estou na dúvida, será que tem que cair na água? Vou cair na água? Sei lá, vai que eu morro. Só cair na pedra. Ah, cair na... Ih, cair na puta. Espera, espera. Não era para cair aqui, não. Eu morri. Acho que eu vou morrer. Eu não vou conseguir chegar do outro lado, não, eu acho, hein? Porque o vento está indo ao contrário. Acho que eu dou. Acho que eu não consigo, sim. Fui. Ah, eu pensei que ia me afogar. Ah, ele não ia brigar, velho. Não sei se eu não tenho vontade de novo lá. É isso. Eu rodei, rodei, caí, morri, pulei. Aí descobri que tem isso aqui, olha. Nossa, eu não tinha olhado, velho. Com certeza, hein, amigo? Acho que acabei de ganhar o poder para isso. Então, bora. Foder que eu... Tem que fazer isso aqui, olha. Acho que é aqui, olha. Ah, eu percebi que isso é dar. Dá, não. É, não dá. É, pensa aqui em uma estratégia. Eu passei aqui, olha. Mas precisava de um pulozinho, tá ligado? Ah, eu posso usar isso aqui, né? Nossa, esquecendo esse detalhe, velho. É muita coisa para usar. É muita coisa para usar, que eu acabo esquecendo, velho. Eu estou reclamando do espaço do negócio ainda. Ah, é os dois? Droga. Tá, eu quero subir aqui, não. Pera, calma. Tem para cá, ó. Nice. Vambora. E aí, tem um shrine aqui dentro. Nachoia. Nachoia. Rishinaranaya. Shrine. Olha, amigão. Tá aí, relaxado? Qual é o problema? Esse é o cristal de refinaria. Cristal... Eu pego o seu cristal e... Tá. Ah, entendi. Então ele aumenta a minha energia. Eu preciso de alguma coisa, não sei o que que é. Mas ele aumenta a minha barra de energia. Olha que legal. Vamos fazer o Shrine Anizão aqui, né? Humilde. Vambora. Será que vai ter? Será que vai ter? Habilidade de Rewind. Ah, tá aí, você é do Rewind. Entendi. Tá aqui, já tem que fazer. Não sei... Será que vai ter em casa, será? Olha que massa, ele volta Que legal Rapaz Ah, agora vou usar um só Hum Entendi Dá pra parar o dano em tempo É, que legal Que legal, que jogo Que jogo, que jogo, que jogo Isso é um jogo, isso que é um jogo Galera Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar, galera O visitante está Vamos ver, vamos ver a luzinha de novo Na mão Você chegou bem a ter esse local Eu ofereço a luz Que vai limpar todo o mal Vamos ver Nossa, o irmão gostou dele pegando assim Mas espera Preencha a mão dele Olha, o mal vai se dissipando Eu quero ver se vai mudar Alguma coisa Pegar o coração já Encontra a princesa Zelda Ela tem que voltar lá na deusa, né Opa, oi Oi, aviãozinho Esse aqui é mais longo Ah, não, não, não Oi, avião É o mesmo lugar? É, não É Não, não, não Ué Parece que é o mesmo lugar que eu estava, né Ah, não Eu estava para cá, né Mais ou menos, né Vambora Simbora que eu gosto, hein De ré De costas De costas Pois eu sou vida louca De costas Ai, ô Silver Mano, que coisa incrível, né Mano Olha o dragãozão É lá embaixo o bagulho Caraca Olha lá Olha aquilo ali Olha Caraca, mano E o dragãozão Para onde eu vou? É aqui, né Quando eu tenho que descer Mano, é muito alto, velho Olha lá Como é que eu subi? Eu não lembro Desce Será que eu morro? Se eu cair, se eu cair? Ah, vou ficar, vou ficar, velho Se eu morrer, eu morrer Ah, tá Isso aqui eu morrer, eu morrer mesmo Olha que lindo ali em cima, velho Olha que incrível esse jogo, velho É, não era para você estar indo, não Mas tudo bem Se eu morrer, agora vai Olha que lindo o céu, velho De noite Olha o pôr do sol Caraca Caraca Que isso, velho Olha o céu Caraca Link parece um passarinho Sei lá, velho Parece um negócio das costas Não tô tancando não Esse passarinho gigante Será que eu vou ter que passar toda hora mesmo, velho? Eu não acredito nessa por... Cheguei, deusa Cheguei, deusa Você tá brilhando, deusa? Cheguei, hein? Você tem as luzes Com um tênis de coração Ó, sim Vamos pegar um... Eu vejo um grande poder Ó, coraçãozinho Nosso primeiro coração, galera Ó, linkão feliz Ó, um que má... Tá, poxa O mouse se esvaindo ou eu tô entrando? Caraca, mano Quatro corações Vai, traga paz pro mundo E agora? Já consigo, já? Tô quatro corações Tô forte, velho Caraca, quando você abrir Vou chorar tanto, velho Tô arrepiado já Imagina quando abrir, velho Abriu? Caraca, eu pensei que ia ser... Calma Agora eu fiquei nervoso Agora Não vai ter Tia Só Kingdom Eu pensei que ia abrir com 20 corações, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que será? Pode ser tanta coisa que vai acontecer Ó, o braço Hauru é outra pessoa É Hauru, ó Ó, bom Eu vejo que você conseguiu abrir a porta Ó, ele tava aqui dentro, preso Você ainda não conseguiu se recuperar completamente Mas isso é o que eu esperava isso Realmente é muito bom Você me salvado Vou visitar os shrines E receber as bênçãos Você agora está conseguindo acabar com os efeitos, né? Com as corrupções em você Ó, nosso tempo juntos foi breve Então realmente é muito feliz em finalmente te conhecer Hauru é um bode? Você é exatamente como a Zelda falou Ah, pra você que era não, né? Ele não é pra você que era ele É só espírito ainda É o Hauru foi de F, velho Então você fez tudo o que podemos fazer por ela Agora Isso tudo é com você Caraca Ele falou Ele fez tudo o que eu tive por ela Agora é com você Ih, Hauru foi de F Acabou o tutorial, galera Caraca, velho Nem chorou, Link Cadê as lágrimas do reino, pô? Ih, passaram na minha escola Caraca, velho Isso aqui é da Massa Sword, velho Tá ligado? Tem alguma coisa da Massa Sword aqui Mas é isso Tem algo muito bonito ali Que é algo que eu não conseguiria passar aqui, eu acho Ou talvez irei Ah, passou, né? Usar o teto, o teto solar, né? Eu sempre esqueci do teto solar Ah, que massa Quando é muito grande ele passa assim, né? Tipo um túnelzinho Achou que ele ia me parar, amigo? Eita Talvez se me pare Ai, meu Deus Pulei errado, velho Meu Deus Que pulo foi esse, velho O que será? Ai, meu Deus O que será isso, velho? É outro poder da Zelda, né? É o poder de voar Tenho quase certeza que é o poder de voar Já estamos ali na beira do precipício É o poder de voar Ou de planar, sei lá Vai ter a mãozinha das aulas de novo? Hello Hello, hey Eita Master Sword Acho que vai ter A gente vai pegar vários pedaços Até montar ela perfeita, eu acho Nossa, tá parecendo a A A Fai, velho O barulhinho Da Master Sword Cara, eu acho que esse jogo vai ter muitas referências do Skyward Sword, velho Eu acho, cara A não ser A não ser no céu, né? Opa Voltou no tempo Voltou no tempo Voltou no tempo Eu passei espaço hoje Para o passado Ou para o futuro Pois eu não sei Mas eu acho que É, eu não sei Não sei Cara, é a Fai, velho Mano, é o mesmo barulho, velho É, eu não sei É, eu não sei É, eu não sei É, eu não sei Link Link Link, você precisa me encontrar Link, você precisa me encontrar Tô roubando uma sua hoje, mulher É, eu não sei É, eu não sei